Eu considero o Médici o maior assassino da história do Brasil. E aí, Coruja, já sabe de quem é o vídeo de hoje, né? João Saldanha, ou João Sem Medo, o jornalista e técnico da seleção brasileira que enfrentou a ditadura militar em 69 e em 70. Se você já gostou desse tema, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, clica aqui no sininho também pra não perder nenhuma novidade e já deixa o seu like pro vídeo atingir mais pessoas aqui dentro do YouTube. Além disso, não se esqueça, meu livro aqui em cima está disponível no site da Amazon e na descrição desse vídeo vou colocar aqui o link pra você acessar lá e comprar o livro sobre análise da sociedade brasileira e da Copa do Mundo de 98 como um evento global, midiático e econômico. Então, vamos lá pra esse vídeo sobre ditadura militar, história do Brasil e o técnico jornalista João Saldanha. Vamos lá? João Saldanha, gaúcho de 1917, se mudou para o Rio de Janeiro na década de 30, onde se aproximou do futebol e filiou-se ao Partido Comunista. Foi jogador, diretor e treinador do Botafogo, onde foi campeão carioca de 1957. Saiu do fogão para a imprensa esportiva e, como comentarista, Saldanha ganhou popularidade entre os torcedores, se tornando um ícone no jornalismo. E acabou recebendo o apelido de João Sem Medo por causa do seu temperamento forte. O vexame do Brasil na Copa de 1966 sacudiu a autoestima do futebol brasileiro. Após o torneio, o Brasil continuava instável em 67 e 68, aumentando as críticas à seleção e a preocupação de não conseguir a classificação para a Copa de 70. Era preciso botar um técnico que se comunicasse com carisma para os 90 milhões de brasileiros e aproximasse o povo da seleção. Assim, em plena ditadura, em 1969, João Saldanha foi escolhido mesmo sendo um conhecido comunista e opositor do regime. O convite para treinar a seleção durante o governo Costa e Silva teve como pano de fundo essa popularidade. No dia em que foi chamado para treinar, um dos assessores de Costa e Silva botou a mão nos ombros de Saldanha e disse Na primeira entrevista coletiva, Saldanha causou surpresa ao anunciar que já tinha seu time titular. Tirou um papel do bolso e escalou. Félix, Carlos Alberto, Brito, Dijama Dias, Rildo, Piazza, Gerson, Disseu Lopes, Jaizinho, Tostão e Pelé. Desses 11, 8 seriam titulares na Copa. Saldanha treinou o Brasil em 1969, enquanto o país pegava fogo. O ato institucional 5, famoso AI-5, tinha sido editado em dezembro de 68 e foi a resposta do regime militar para toda a crise que a ditadura enfrentava naquele ano. O AI-5 praticamente deu poderes ilimitados ao Executivo, reforçando a tortura e a censura como práticas da ditadura, limitando muito a liberdade pessoal e política dos cidadãos. Políticos e juízes foram perseguidos e presos por se oporem. Curiosamente, foi em 1970 que Dilma Rousseff foi presa. A censura se estendeu à imprensa, teatro, cinema e música. Ou seja, todas as ferramentas sociais de expressão da época estavam controladas pelo regime militar. Caetano Veloso e Gilberto Gil foram expulsos do Brasil em 1969. Em resposta à opressão, foi também um período em que parte da oposição decidiu partir para a luta armada, ocasionando no famoso sequestro do embaixador norte-americano, solto em troca da libertação de presos políticos. No campo da bola, o povo brasileiro encontrava de volta as alegrias com sua seleção. As eliminatórias sul-americanas para a Copa foram disputadas em agosto e o Brasil atropelou, tirando qualquer dúvida que houvesse sobre Saldanha. Seis jogos e seis vitórias. Na véspera do jogo contra o Paraguai em Assunção, Saldanha, no melhor estilo João Sem Medo, não se deixou intimidar pela pressão. Foi para a rua enfrentar paraguaios que faziam barulho diante do hotel para não deixar os jogadores dormirem. Na partida de volta no Maracanã, o maior público pagante da história. Mais de 183 mil pessoas compraram ingresso para ver a vitória do Brasil por 1 a 0. No exterior, Saldanha aproveitava a condição de técnico da seleção e denunciava a repressão que acontecia no Brasil. Com o falecimento do presidente Costa e Silva, o Congresso Nacional, fechado pelo AI-5, reabre para eleger, no dia 30 de outubro de 1969, o general Emílio Médici, como presidente da República, sendo o terceiro general a ocupar o cargo. O regime militar no Brasil se intensificou após a chegada de Médici, que era conhecido por ser um general do grupo político da linha dura, que apoiou firmemente a execução do AI-5. Em novembro de 1969, a ditadura matou Carlos Marighella, líder revolucionário da Aliança Liberal Nacional, de quem Saldanha era amigo. João Sem Medo não se intimidou e quis mostrar para os brasileiros que era possível lutar pelo direito de ter a liberdade de exercer o seu trabalho e suas próprias visões de mundo. Durante o sorteio para os grupos da Copa do Mundo no México, em janeiro de 1970, o técnico distribuiu um dossiê em que denunciava as atrocidades cometidas pelos militares. O ato de atacar o governo e travar uma luta com Médici foi uma forma de resistência durante a ditadura, principalmente por tudo o que significava a seleção de futebol para todos os brasileiros. Médici, então, começou a fritar João Saldanha, pois permitir que o técnico retornasse triunfante da Copa de 70 seria equivalente a dar poder e visibilidade a um membro do Partido Comunista. E a desculpa para a demissão veio quando um repórter questionou Saldanha sobre uma suposta intervenção de Médici nas convocações. E ele respondeu, eu não escalo o Ministério do Governo, nenhum presidente escala meu time. Logo depois disso, Saldanha foi demitido. Em uma entrevista ao Roda Viva de 1987, Saldanha fala sobre o Médici e sua demissão. Eu tive a petulância de dizer ao presidente da República, por vias travessas, que ele nunca tinha visto o Dario julgar e que era fácil de provar que o dia que o Dario julgou ele estava em outro lugar. E isso era fácil de provar. E aquilo foi uma imposição só para forçar a barra. Bom, o cara matou amigos meus. Eu levei para o México uma pilha de documentos de 3 mil e poucos presos, 300 e tantos mortos e não sei quantos torturados. Então eu vou pactuar com certeza. Eu tenho um nome exelar, já tinha e tenho ainda. Não. Então eu disse para ele, o senhor organiza seu ministério e eu organizo meu time. Sem o comunista no cargo, a rigidez da ditadura brasileira foi reproduzida a seu modo no ambiente da seleção. Militares ocuparam postos estratégicos. O chefe da delegação para a Copa era o Major Brigadeiro Jeromino Bastos. O preparador físico era o Parreira, filho de militares. O supervisor era o capitão Cláudio Coutinho, que posteriormente se torna técnico na Copa de 78 e boicota o atacante Reinaldo em um vídeo já contado aqui no canal, que aparecerá como indicação no fim deste vídeo. E o técnico escolhido para comandar a seleção foi o Zagallo, que junto com os jogadores conquistou o tricampeonato mundial para o Brasil, derrotando a Itália na final por 4 a 1. E assim, enquanto o comunista soldanha mostrou que o futebol pode ser uma ferramenta de resistência política, a ditadura mostrou que o futebol pode ser também um instrumento de uma tentativa de alienação do povo, pois com o título mundial utilizou-se de eslogans do tipo Ninguém segura esse país, Brasil ame-o ou deixe-o. E a música, 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Foram postas massivamente para impulsionar a propaganda positiva do regime militar. Corujas, futebol é muito além do pão em circo que a ditadura quis, é muito além do espaço de resistência que o João Soldanha nos ensinou nesse vídeo. E também é um instrumento pedagógico que é o objetivo desse canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito. E veja o próximo vídeo do Reinaldo enfrentando a ditadura. Mais um vídeo pedagógico sobre a história do Brasil do futebol que está entrelaçado. E lembrando, meu livro está disponível lá na Amazon. O link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Um grande beijo e abraço a todos os corujas. Valeu!